Teatro Popular, nossos parceiros, TV Espetacular, Cia das Artes, Lídia Maria, TV, Itaia Guasso, TV. Dia 10 de novembro, sábado, finalmente estreou, e com grande sucesso, Pura Traquinagem. O espetáculo foi apresentado no projeto Teatro Popular, criado pela Cia de Teatro Máscaras, hoje em parceria com a Cia das Artes e cobertura integral da TV Espetacular. Como sempre acontece, grande plateia prestigiou a estreia. No dia 13 de outubro, este mesmo espetáculo foi interrompido por um vendaval, que pegou de surpresa o público e os moradores de Itaipó Sul. Desta vez, tudo ocorreu de acordo com o planejamento. O público viu a primeira apresentação da coreografia Pirata do Caribe, da Cia das Artes, Lídia Maria, e o solo de Jusafira, interrompido no exato momento do furacão. Vamos ver agora, cenas do espetáculo do dia 10 de novembro. A classe em cintos, porque a gargalhada vai começar! O pãozinho aqui só pareceu um palhaço. Eu vou pegar esse banco, vocês aí vão ficar assistindo. Nada disso, nada disso, nada disso. Quem vai sentar nesse banco aqui sou eu. Porque eu sou um galã dessa companhia. Eu queria sentar aqui, sabe por quê? Eu sou mais bom aqui na companhia. Você é mais bom aqui na companhia, mas quem fez tudo com os momentos perfeitos que eu fui aportando, sou um arrabo. Ai, tenta que eu sou a bonita menina e eu é que vou sentar aqui. Ai, gente, acho que eu ganhei de oposição. Estou aqui. Estou sentando. Estou sentando aqui. Estou sentando aqui. E aí, olha. Então, dá, tem mais um pouquinho mais pra trás. Isso. Ó. Deixa de ser louco. Por quê? Ninguém aqui tá querendo saber o seu cumprimento. Não. A sua medida. É. Eles querem que você cumprimente eles. Ah, eu não sei fazer isso, mas eu fico um agotinho. É. Então, vamos fazer uma coisa. Usa palavras doces. Abre a palavra doce. Isso, isso, isso. Brigadeiro. Quintinho. Putinho, putinho, putinho. Putinho, putinho. Mário. Não, não. Vamos fazer o seguinte. Eu falo e você repete. Então, vamos lá. Eu falo e você repete. Então, vamos lá, você fala e eu repito. Isso. Aí, eu só repito. Isso. Aí, você fala e eu só repito. Isso. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos. Respeitável público. Eu? Você. Tá posto? Pode. Repite, ó. Repite. Repite. Eu repite. Olha, eu faço. Pera, tá vindo a hora? É ver. Eu sei, eu tô vendo que ele tá vindo amava ele. O roteiro na mão. É isso aí, olha lá. Vai lá você, que você tá falando que amarra ele. Não, vai lá você. Pega o roteiro e traz pra gente. Vai lá, anda. Calma. Vai lá. Isso, potei. Oi, Cadu. Oi, mãe. Tudo bom? Tudo sim. Oi, Cadu. Oi. Cadu. Não. Isso. Tá lendo. Você foi lá? Morrendo. Você pediu o roteiro? Pedi. E aí? Não. Vai. Não. Não. Vai lá. Pede com jeitinho. Sabe que ele dá com jeitinho? Com jeitinho ele dá. Eu tô com jeitinho na voz. Você vai lá com jeitinho, hein? Não, mas pode pegar tudo mais. Atenção. É. É. Nossa. É isso. E aí, foi lá no Cadu, pediu pro jeitinho e ele... Peraí, eu vou fazer em câmara lenta. E aí, eu vou arrasar a coisa agora. Vamos lá, vamos lá. Calma aí, cansada. Agora vai. Ah, quem tem o roteiro é quem tem o poder. E aí, foi lá. Fui. Ele te deu o roteiro? Deu. Então me dá o roteiro aqui. Não. A Companhia de Teatro Máscaras e a Cia das Artes Lídia Maria, no projeto Teatro Popular, tem o prazer e o orgulho de trazer, pela primeira vez em Taipoçu, o grande mágico japonês, Titaco Titica na cara. Sim, assistente, Titica. Com favor, Titica, leve minha roguetinha e meu paninho. E aí, fiz Commander, promotor, de teruya roguetinha e meu paninho. Tem opressão, eu vou tocar lá. Me dá bastante para admitir. Tá vendo? Com claro. A CIDADE NO BRASIL 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 Atenção, criançada. Agora é um número realmente perigoso. A gente vai mexer com pirofagia, que é fogo. E eu gostaria que todo mundo sentasse no seu lugar. Perto da sua mãe, por favor. Adultos, recolham as crianças. Porque agora, criançada, a gente vai fazer um número perigoso. No circo existem números muito perigosos. Estou certo ou estou errado? Sim! Existe a escola de dança, como a Cia das Artes Lídia Maria, que ensina a gente a dançar. A escola de natação ensina a gente a... Isso! A escola de karatê ensina a gente a lutar. E nós temos a escola de circo, que é onde a gente aprende a fazer essas palhaçadas que a gente mostra aqui para vocês. Mas no circo temos números perigosos. E agora a gente vai fazer um número que se chama pirofagia, que é mexer com fogo. Nós treinamos vários anos, treinamos meses, a gente se queima às vezes. Por isso, eu só faço esse número para a plateia que nunca vai repetir isso. Quem promete para mim? Só uma última coisa que eu queria dizer. Esse produto que a gente usa não é vendido em supermercado, não é. Não é vendido em farmácia, não é vendido no Ramires, em agropecuária nenhuma. A gente compra esse produto na escola de circo. A gente compra esse produto na escola de circo. E aí 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL